Oficial de supervisão eleição atos e da Tolo Nulo Rá Senhito participa a formação de prepara para a eleição parlamentar de Nandre Honrua, Rua Nulo Rá Senhito e do município de Viqueque. Ter comissário-se em município de Viqueque, Olávio da Costa Monteiro-Ratéten, formação de raça e conhecimento para a oficial de supervisão eleitoral e da eleição parlamentar. Oficial de supervisão eleitoral é a atualização. Oficial de supervisão eleitoral é a atualização para a eleição parlamentar de Nandre Honrua, Rua Nulo Rá Senhito e do município de Viqueque. Oficial de supervisão eleitoral é a atualização do município de Viqueque. Oficial de supervisão eleitoral é a atualização do município de Viqueque, Olávio da Costa Monteiro-Ratéten, formação de raça e conhecimento para a eleição parlamentar de Nandre Honrua, Rua Nulo Rá Senhito e do município de Viqueque. Oficial de supervisão eleitoral é a atualização do município de Viqueque. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí